Por favor diga que não é verdade Eu quero saber o que você fez com a sua mãe Tem alguma ideia do que você fez? Eu sabia que sou algo grande e te faria voltar Então fez seu amiguinho híbrido atacar a sua mãe Henry só fez o trabalho pesado E dizer ataque já é exagero Minha mãe tá bem Em um caixão bem bacana, dormindo Eu fiz um feitiço de dormir que eu mesma escrevi Ah, sendo assim eu fico muito orgulhoso Onde é que ela tá? Vai sumir de novo se eu te contar Hope, você fica em perigo quando nós estamos próximos Eu sei que sente isso A magia negra dentro de nós age de formas horríveis Entenda uma coisa, nós poderíamos ferir outras pessoas a cidade inteira Eu não me importo A menininha que eu conheci jamais falaria algo assim Desculpa te decepcionar Mas aquela garotinha não tinha lido suas memórias Você hipnotizou o Kami O'Connel pra escrever sua história Sobre um cara que prendia membros da família em caixões E usava-os como chantagem Então você estudou meus velhos truques Você aprendeu isso aqui? Vai da minha cabeça! Você poderia morrer, Hope Só por estar aqui eu poderia te destruir Bem, eu vou pedir a sua mãe pra pegar leve Beleza? Então adeus, Hope Também conheço alguns truques Você ligava, escrevia cartas e aí parou, por quê? Você sabe Eu não achei que precisasse bater antes de entrar em um plano astral Desculpa se interrompi sua orgia de matança Você veio naquela noite Porque as cartas não eram suficientes Eu parei pro seu próprio bem Você não sabe o que é bom pra mim Você incita essas histórias sobre originais loucos matando pessoas por aí As pessoas comentam na escola E a pequena Hope Marshall aqui tem que ficar quieta Quando ela está tão nervosa, eu quero gritar Bem-vinda à maldita festa! Eu tava te protegendo quando eu partia O horror que eu vi nos seus olhos naquela noite, quando você me viu Queimou na minha memória Eu tinha nove anos E eu vi aquele monstro assustador que parecia com meu pai Que me ensinou a misturar tinta Que me chamou de princesa Eu não sabia qual versão era real Eu esperei você, pai Pra me explicar Ou pra se desculpar Ao dizer que me amava Eu esperei por você Durante anos Mas você não veio Pela minha experiência Pais causam dor Seja pela presença Ou seja pela ausência É um tipo de ruína que somente um pai Pode causar E você Você era uma garotinha tão doce Talvez eu estivesse destinado a magoar você Você acha mesmo que eu tô magoada? Talvez esteja certo Talvez aquela garotinha de quem senti tanta falta Seria melhor se ela nunca tivesse te amado Pode ir agora Hope Por favor Talvez esteja melhor se ela nunca tivesse te amado Talvez esteja melhor se ela nunca tivesse te amado Talvez esteja melhor se ela nunca tivesse te amado Talvez esteja melhor se ela nunca tivesse te amado Talvez esteja melhor se ela nunca tivesse te amado Talvez esteja melhor se ela nunca tivesse te amado Talvez esteja melhor se ela nunca tivesse te amado Talvez esteja melhor se ela nunca tivesse te amado Obrigado.